Até a Sousa que está chegando, trazendo as últimas notícias sobre os bastidores da política na Paraíba. Boa noite Anchieta, boa noite você telespectador do Itararé Notícias. O juiz Alexandre Trinetto, titulado a 16ª Zona Eleitoral de Campina Grande, e que nas eleições deste ano foi encarregado do registro de candidaturas e também da totalização dos votos no município, não concedeu liminar numa ação de investigação judicial eleitoral, a famosa AIGE, proposta por advogados do vereador Antônio Alves Pimentel, filho do PSD, que não logrou êxito nas eleições deste ano na perspectiva da renovação de mandato. A ação proposta por Pimentel, através de seus advogados, questiona a questão das cotas de gênero relacionadas ao Partido Democratas. O Democratas elegeu dois vereadores para a próxima legislatura em Campina Grande, mas Pimentel alega que há problemas em relação a candidaturas de mulheres no partido, candidaturas que não teriam consistência do ponto de vista da disputa efetiva por um mandato para a casa de Félix Araújo. A decisão do juiz Alexandre Neto aponta que conceder a eliminar poderia ter reflexos de forma muito acentuada no processo eleitoral deste ano e que o mais recomendável é que se aguarde a decisão do mérito em relação a essa contestação apresentada pelo vereador Campinense. Alexandre Neto disse que não sabe se julgará ainda neste ano de 2020 essa ação eleitoral, sob a alegação de que é preciso abrir espaço para os demais envolvidos nessa ação, ou seja, o próprio Partido Democratas, os vereadores eleitos, bem como os suplentes do Democratas nesse processo eleitoral de 2020 em Campina Grande. Portanto, está mantida a relação dos 23 vereadores eleitos em Campina Grande, que serão empossados numa cerimônia virtual que vai acontecer na próxima semana. Para falar em Democratas em Campina Grande, uma das caras novas para a próxima legislatura é o Dinho, que foi eleito como o mais votado dentro do Democratas para a próxima Câmara de Campina Grande. Ele falou ao Itararé Notícias acerca de sua caminhada até conquistar esse mandato eletivo, assim como como vai se posicionar no que diz respeito ao poder executivo a ser exercido por Bruno Cunha Lima a partir de janeiro. Vamos conferir. Uma caminhada muito difícil, você sabe que nós vivemos uma eleição atípica, uma campanha também atípica, muito difícil aí, a busca dos votos, mas graças a Deus o povo reconheceu o nosso trabalho, nossas propostas, e vindamos essa campanha aí vitoriosa como você bem conhece. Basicamente, que compromissos você assumiu, que proposta você realçou na campanha deste ano? Nós abraçamos muito aí, levantamos a bandeira do esporte amador de Campina Grande, não que nós iremos legislar só em torno do futebol amador, do esporte amador de Campina Grande, mas foi uma bandeira a qual nós temos uma intimidade maior e achamos por bem levantar essa bandeira. Graças a Deus o esporte amador de Campina Grande também nos apoiou, os esportistas amadores de Campina Grande nos apoiou. Então, levantamos essa bandeira, fomos agraciados também, mas eu acho que nossas propostas, assim como foram apresentadas em todos os bairros de Campina Grande, foram bem aceitas, fomos votados em quase todos os bairros de Campina Grande, quatro bairros de Campina Grande que nós tivemos votação, então acho que a população de Campina Grande entendeu aquilo que nós tínhamos passado para ele, e graças a Deus conseguimos isso na eleição agora de 2020. O Democratas vai mesmo ficar na base de apoio do prefeito eleito Bruno Cunha Lima? É, com certeza. Nós em reuniões, em discussões, até mesmo com o presidente estadual do partido, decidimos por caminhar com o governo. Os democratas hoje caminham em conjunto, né, Dinho Valdemir, Valdemir e Dinho, para onde for vamos caminhar juntos, e vamos caminhar com o governo, vamos caminhar com o Bruno. Como é que está o processo de discussão sobre a eleição da mesa diretora da Câmara? Tem evoluído disso ou tem aguardado a orientação do partido? Não, não. Temos autonomia para decidir sair, estamos aí analisando e valendo. Na verdade já tomamos a decisão, mas vamos deixar aí para divulgar essa decisão a posteriori. Outro destaque político do dia é que o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, avançou na divulgação de alguns nomes de sua equipe a partir de janeiro. Lembrando que logo após o anúncio, no dia seguinte ao anúncio do resultado final de João Pessoa no segundo turno, ou seja, no último dia 30 de novembro, Cícero antecipou que Socorro Gadelha seria sua secretária de habitação na prefeitura pessoense. E hoje os nomes anunciados por Cícero foram os seguintes. O presidente do Sinduscom Paraíba, o empresário José William Montenegro, será o secretário de planejamento. Ele que foi secretário na primeira gestão de Cícero Lucena, enquanto prefeito de João Pessoa. América Assis, ex-secretária de educação do Estado, vai ser a secretária de educação de João Pessoa a partir de janeiro. O médico Fábio Rocha vai ser secretário de saúde da capital. E o Bruno Nóbrega, procurador-geral do município na gestão Cícero Lucena. Ele prometeu divulgar no final de semana ou logo na segunda-feira alguns outros nomes de sua equipe de governo. Bruno Cunha Lima, Campina Grande, tem sinalizado que pretende anunciar o secretariado a partir do dia 20 próximo. Para você, muito boa noite e um bom final de semana.